A campanha nacional de vacinação contra a gripe deu início na cidade de Pinheiro dia 10 de abril e vai até o dia 30 de maio. O público-alvo dessa campanha são crianças de 6 meses a menor de 6 anos, gestantes, idosos, professores e portadores de doenças crônicas. Começou a campanha no dia 10, nosso público-alvo da campanha da gripe é crianças de 6 meses a menor de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas profissionais da saúde, profissionais da educação e quero pedir a você que procure um posto de saúde mais próximo para estar se vacinando ou levar o seu filho para se vacinar contra a gripe porque essa vacina é muito importante. É imunizar o nosso povo brasileiro que não venha adquirir essa doença porque a gente sabe que a prevenção é sempre o melhor remédio. A campanha deve levar 58 milhões de pessoas aos postos de vacinação em todo o país. A Secretaria Municipal de Saúde abraçou essa campanha e está realizando a vacinação em toda a rede municipal de saúde. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência e previna-se. Não deixe para a última hora porque a gente sabe como é que está difícil pode ser que a vacina termine, procura o posto de saúde para você estar se vacinando e vacinando o seu filho. A gente está tendo bastante procura, bastante mães trazendo seus filhos para vacinar. Já temos aqui bastante doses aplicadas aqui. Você pode estar vendo aqui no nosso mapa de produção. Graças a Deus a procura está sendo bastante.